Fala tropinha, beleza? Tô aqui apresentando mais um vídeo pra vocês, modo carreira com o PSG, episódio 8 mano, nossa série aí com o PSG no, é, só que é menos de 2021 aí, insanamente insano mano, já estamos chegando aí na metade da temporada mano, a cada episódio mais aí estamos avançando aí na série, daqui a pouco aí chegam as finais, os finais do campeonato mano, e a Champions tá chegando mano, tomara que nosso time aí consiga sair vencedor aí das competições. Mas antes de tudo mano, já chega deixando seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra não tá perdendo nenhum vídeo aí da série, de modo carreira com o PSG, com o Golden Boss, e também vídeo tutorial aí pra vocês. Se não assistiu ainda o vídeo passado aí mano, tá aí na descrição, só acessar aí e ver o último episódio aí da série e também do canal. Tamo junto é nóis tropa, já bora pro vídeo aí que tá insanamente insano, o vídeo mais, o vídeo mais importante aí da série com o PSG mano, então fica ligado aí até o final do vídeo, não esqueça de se inscrever mano, tamo junto e vambora pro vídeo. Vamos então mano pro episódio aí de hoje, vou tá mostrando pra vocês agora aí o calendário aí, todas as partidas aí do nosso time na temporada por enquanto né. Ainda não perdemos na temporada mano, se foram só dois empates aí, o resto é só vitória. Se você não viu aí os vídeos passados mano, acessa aí o canal e vê lá, assiste. Primeiro que esse aqui, depois você vem aqui e assiste esse pra não ficar perdido. Mas é isso mano, hoje vamos tá jogando contra o Dihon, contra o Leipzig pela Champions League, última partida aí da fase de grupos. Contra o Nice também e contra o Lorente. Acho que é assim que se fala da França aí pelo Campeonato Francês. Essas aí vão ser as quatro partidas aí do episódio de hoje mano, então vambora e partir tá ligado? Que vai ser um episódio insanamente insano aí, episódio muito importante aí pra gente que, mano, vai decidir nosso rumo aí na Champions e também no Campeonato Francês né mano. Agora mano, vou aí na lista de transferências aí, tá ligado? Vou tá pesquisando pelo Camavinga mano, é um jogador muito bom aí, uma promessa aí do futebol francês mano, ele joga no Stade Reinais. Ele tem 18 anos mano, jogador muito bom, 75 de over. Eu pesquisei ele mano, que é um jogador que me interessa, tá ligado? Que a janela de transferência vai abrir logo logo, já estamos chegando, vai abrir em janeiro e tô pesquisando ele aí, tá ligado? Eu vi o valor, ele é um pouco caro, mas a gente pode contratar ele com moedas, igual a gente fez com o Renan Lodge aí, tá ligado? Então mano, é um jogador importante aí, um jogador bom, que eu talvez aí vou tá contratando ele aí no futuro. Mas é isso mano, vamos tá partindo aí pra primeira partida do episódio aí, contra o Dijon, FCO. Espero que a gente consiga os 3 pontos aí pra manter a invencibilidade e quando eu saio o resultado eu volto com vocês aí. Conseguimos aí a vitória mano, 5x0 pra cima do Dijon fora de casa. O time deles é fraco mano, é um time pequeno aí da França. E conseguimos fazer 5x0 aí nesse time, ganhamos mais 3 pontos aí pra gente na tabela de classificação aí. Gols foram do Draxler, ele fez 3 gols. Icard também fez 1 e Mose Kemp fez o quinto gol aí, o último gol do nosso time aí. Gostei muito dessa partida mano, os caras nem chutaram direito pro gol, não trouxe muito perigo pra gente não. Mas é isso mano, gostei muito e vamos embora aí pra seguir na liderança do campeonato aí. Aí recebendo agora uma proposta aí pelo Mbappé mano. Como vocês viram aí na thumb e no título do vídeo mano, o Real Madrid fez uma proposta aí pelo Mbappé mano. Uma proposta boa aí, um valor alto, 243 milhões, mas vou tá rejeitando aqui, tá ligado? Porque ele é um jogador muito importante. Então calma rapaziada aí, Mbappé, não vai sair do Paris não, fica tranquilo. E também o Draxler mano, recebeu aí uma proposta aí pela Internacional, mandou pra gente aí 59 milhões de euros pra ele. Pra tá levando ele do time aí, mas também vou recusar mano. Tá sendo um jogador muito importante aí pra gente, tá jogando bem e é isso mano. Agora aí mano, vou tá mostrando aí a classificação da Champions pra vocês. Antes aí do jogo contra o RB Life, nós estamos em primeiro lugar com 11 pontos. O RB tá em segundo com 8, o Ajax tá em terceiro com 5. Ainda tem chance aí de se classificar se ganhar do Lokomotiv, que já tá eliminado, já não tem chance não. Mas é isso mano, vamos tá partindo aí pra última rodada aí da Champions League aí, da fase de grupo. E vambora aí, quando sair o resultado aí eu volto com vocês. Tá então mano, empatamos o jogo fora de casa, 1x1. Gols do Neymar e no finalzinho do jogo, aos 87 minutos, o Clive, o Kluivert, sei lá falar o nome desse cara, fez o gol aí do RB Leipzig, que garantiu aí a classificação do RB aí pra paz oitava de final. Junto com a gente, com o nosso time Paris Saint-Germain. E o melhor da partida aí foi o Dani Olmo. Os caras jogaram bem, nosso time jogou bem também. Jogamos até melhor que eles mano, só perdemos aí na posse de bola, mas já estavam desclassificados mesmo. Então tá bom, pra mim não muda nada. Já saiu aí os confrontos aí das oitavas de final aí da Champions League. O Real Madrid pegou o RB Leipzig. O nosso time Paris Saint-Germain pegou o Chelsea mano, o Chelsea aí. O time que a gente tava fazendo no modo carreira, mas infelizmente aí, ou felizmente né, não sei. A gente foi interrompido aí. O Atlético de Madrid mano, vai pegar o Sevilla da Espanha também. O Bayern de Munique vai pegar o Atalanta. O Borussia Mönchengladbach vai pegar o Borussia Dortmund aí. Mais um confronto aí alemão. O Liverpool vai pegar o Benfica. O Barcelona vai pegar o Olympique de Marseille. E o último confronto aí vai ser o Manchester City contra a Juventus. Voltando aí pro Campeonato Francês, mais uma partida aí contra o Nice. Metemos logo 6x0 aí. No Nice mano, o Nice é um time bom mano. Conseguimos aí meter 6x0 a goleada aí fora de casa. O Mbappé aí fez 3 gols aí na conta dele. O Icard fez 1 e o Neymar fez 2 mano. O Neymar fechou aí a goleada com o último gol aí do time. Ficamos aí com 70% de bola, 28 chutes e 16 ao gol. Mano, muito boa essa partida aí fora de casa. Mano, acho que o Francêsão aí a gente já ganhou. Não tem ninguém que vai vencer a gente não. Já tô aqui desumilde, tá ligado? Já vamos ganhar aí Francêsão. Foi anunciado aí os 3 melhores jogadores aí. O melhor entre eles aí do mês foi o Draxler. Mereceu um bom jogador e jogou muito, fez bastantes gols. E também o Lyon mano. O Lyon aí, o grande time aí, o nosso rival. Mandou aí uma proposta aí pra gente. Mas com certeza vamos nem nos candidatar a ser técnico do time deles. Porque tamo voando aí no PSG. E foi anunciado também mano, os times participantes aí do Mundial 2020. Bahia de Munique vai jogar contra o Monterrey aí do México. E o Gonzu Evergrande da China. Acho que é da China mano, vai jogar contra o Flamengo aí. No próximo episódio mano, eu vou mostrar pra vocês aí quem foi o campeão do mundo. Tomara que seja o Flamengo mano, mas acho que não vai ser não. Acho que vai ser o Bahia de Munique. Porque o time deles tá muito bom, tá voando. Mas sem falta aí no próximo episódio eu mostro pra vocês quem foi o campeão mundial. Vamos pra última partida aí do vídeo mano. Já tá acabando já o vídeo. Vamos pra última partida aí contra o Lourinho. Mais um jogo aí pelo Campeonato Francês. E quando acabar o resultado eu venho aí com vocês aí mostrar. Seis. Mais uma goleada aí mano. Seis a zero de novo aí. Quanto o Lourinho agora foi a nossa vítima aí dentro de casa. Mbappé fez o gol aí. Neymar fez dois. O Dráclas fez um. E o Icardi marcou dois aí pro nosso time. Amassamos nesse jogo mano. O Lourinho é um time fraco também. Mas jogamos muito bem. 79% de posse de bola. Finalizamos aí 21 vezes. E 12 delas foram na direção do gol. E marcamos 6 gols aí mano. Um aproveito aí de 50% de aproveitamento aí pro nosso time aí. Gostei. Grande vitória. E vambora seguir aí no vídeo. Mostrar a classificação pra vocês mano. Já foram 20 jogos aí. E o Paris Saint-Germain não vai perder não mano. Eu acho que esse time aí vai ganhar com 38 vitórias. Porque o time tá muito bom. Tá voando aí no Campeonato Francês. Ganhamos todas as partidas já. 20 vitórias aí. Um total de 60 pontos. E vou mostrar também pra vocês mano. A Ligue 2. Que é a segunda divisão aí da França. O Toulouse mano. Tá em primeiro aí. Empatado com o Troias. Esses dois times aí devem subir de divisão. Pra enfrentar a gente aí no ano que vem. Acabando aqui o vídeo troca. Vamos encerrando aqui mais um vídeo aí. Mais um episódio aí de moto carreira com o PSG. Se você ficou aqui mano. Até aqui. E gostou do vídeo mano. Se inscreve aí no canal. Dê seu like também. Insano aí que vai tá ajudando o canal mano. Vai tá ajudando bastante aí. Pra divulgar o canal mais vezes aí. Pra mais pessoas. E também vai tá me ajudando a motivar aí. Cada vez mais. E trazer mais conteúdo pra vocês mano. Mas é isso mano. Muito obrigado aí mesmo. A todas as pessoas aí. Que tão vendo o canal constantemente. Se inscrevendo aí. Pessoas novas chegando também. Mas é isso mano. Muito obrigado a todos. A meta do vídeo aí é 20 likes. Então fortalece aí o amigão aí. Pra tá ajudando aí. Se puder também mano. Compartilhar esse vídeo com o seu amigo mano. Vou tá agradecendo demais. Vai tá ajudando bastante aí também. Mas é isso mano. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tamo junto. E aí Obrigado por assistir.